Não Chora Neném Meu passado foi sofrido, o presente melhorou Do futuro só Deus sabe, eu sempre curti a mocidade Porque o tempo me ensinou do que é bom correr atrás Reconquistei a minha paz, agora não choro mais Não chora Neném, meu bem Não chora Neném, meu bem Eu falei pra você que um homem não chora Neném, meu bem Não chora Neném, meu bem Meu passado foi sofrido, o presente melhorou Do futuro só Deus sabe, eu sempre curti a mocidade Porque o tempo me ensinou do que é bom correr atrás Reconquistei a minha paz, agora não choro mais Não, não chora Neném, meu bem Não chora Neném, meu bem Eu falei pra você que um homem não chora Neném, meu bem Eu falei pra você que um homem não chora Neném, meu bem Não chora Neném, meu bem Foi